Animação. Letras pretas surgem uma a uma com o texto. Produção de material digital. Professora Daniele Sonderman, 2017. Ao fundo, mesa de madeira com dois notebooks. Entre eles, uma folha branca de papel onde duas mãos, de pessoas diferentes, fazem anotações. À esquerda, desenho de uma mulher que acena. Ela tem pele parda, cabelos castanhos lisos e médios, olhos castanhos, óculos de armação marrom retangular e blusa branca de mangas compridas. A palavra Hello está escrita na altura do peito nas cores amarela e azul. À direita, desenho de um monitor. Nele, o texto. Olá, pessoal. Após nosso primeiro contato, você já consegue identificar o que é um material digital educacional? Ainda tem dúvidas? Então vamos lá. O material digital pode ser um produto pedagógico. Jogo, animação, tutorial, vídeo, simulador, e-book, sala no AVA, etc. Em uma nuvem verde, texto. Com tanto material digital disponível, será que ainda vale a pena construir um novo material? Título. Funções do material digital educacional. À esquerda, a mulher de pele parda com o indicador esquerdo apontado para cima. Palavras surgem uma a uma. Colaboração, memorização, autonomia, reflexão, motivação, auxílio na aprendizagem, mediação, autoinstrução. A mulher de pele parda acena. Em um balão, mão de outra pessoa anota o texto. E aí, pensou na minha pergunta? Vou te falar minha opinião. Eu acho que podemos combinar coisas que já existem ao nosso material digital e adaptarmos ao nosso contexto educacional. Eu não vou usar o material que fala da fruta yuzu no Brasil, dado que é uma fruta japonesa. Captou a ideia? Em tela branca, o texto. Algumas ideias para criar e ou usar mídias. Reflita para a sua sala de aula. Nas imagens a seguir, as caixas em letra azul representam usos que podem ser feitos tanto por alunos quanto por professores. Mapa conceitual. No centro, a palavra vídeos. Setas a interligam a Vídeos. Usar para apresentações de trabalhos individuais e ou grupos. Vídeos. Usar para aulas expositivas e palestras. Vídeos. Reforçar passo a passo de procedimentos. Formato de tutorial. Vídeos. Apresentar produções externas. Jornais, documentários, etc. Vídeos. Apresentar professor, disciplina e metodologia. Vídeos. Gravar pesquisas de campo. Vídeos. Apresentar cena do cotidiano. Vídeos. Demonstrar uso e ou funcionamento de equipamentos. Mapa conceitual. No centro, a palavra imagens. Setas a interligam a Imagens. Destacar ideias principais. Imagens. Apoiar disciplinas que exigem muita leitura. Imagens. Promover descontrações. Imagens. Apresentar objeto real. Imagens. Caracterizar emissor ou receptor. Imagens. Demonstrar conteúdos complexos. Imagens. Promover reflexões. Imagens. Apresentar modelos conceituais. Mapa conceitual. No centro, a palavra áudio. Setas a interligam a Áudio. Usar para a narração de fatos. Áudio. Reforçar enunciado. Áudio. Esclarecer dúvidas durante a oferta de um curso. Áudio. Explicar. Descrever um procedimento. Usar um MP3 enquanto o realiza. Áudio. Usar na aprendizagem de línguas. Áudio. Apresentar discussões em formato de rádio. Mapa conceitual. No centro, a palavra animação. Setas a interligam a Animação. Apresentar conteúdos longos e cansativos. Animação. Explicar fórmulas e símbolos. Animação. Testar simulações. Animação. Apresentar conteúdos em forma de jogos. Animação. Despertar motivação. Animação. Utilizar em narração de fatos. Animação. Apresentar conteúdos que exigem memorização. Animação. Demonstrar representações abstratas. Mapa conceitual. No centro, o texto. Material textual. Setas o interligam a Material textual. Planejar como hipertexto. Material textual. Pode ter passo a passo de procedimentos. Formato de tutorial. Material textual. Deve ter links para leituras complementares. Material textual. Deve conter exercícios. Material textual. Deve conter espaços para anotação. Material textual. Deve explorar iconografias. Material textual. Deve conter imagens. Material textual. Demonstrar exercícios resolvidos. Mulher de pele parda. Num balão, mão de outra pessoa anota. A forma como você usará a mídia fará toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Colocar o esforço de criação para o aluno pode ser uma excelente estratégia de ensino e que promoverá a integração, a motivação e a reflexão sobre diferentes conhecimentos. Vamos inovar nossas práticas pedagógicas? Nas próximas atividades, você conhecerá o modelo ADE, importante para o efetivo planejamento de materiais digitais. A mulher de pele parda acena, em letras azuis, o texto. Bye!